As datas comemorativas são aguardadas pelos comerciantes e no próximo domingo é o Dia dos Pais. Nas lojas, os artigos voltados para a celebração já estão expostos. E mesmo não sendo a principal data do comércio, o Dia dos Pais contribui para o crescimento nas vendas no mês de agosto. O Dia dos Pais não tende a ser a principal data de vendas do comércio. Tem Natal, tem Dia das Mães, tem Dia dos Namorados, algumas datas do Dia das Crianças, né, acabam representando mais. Mas o ano passado, agosto, foi um mês que teve um crescimento muito grande, assim, comparado com agosto do outro ano, né. Então, acaba repercutindo o Dia dos Pais, né. Então, a tendência é que esse ano, agosto, seja bom novamente. Isso é influência também do Dia dos Pais. A gente tem que dar uma importância para isso. E nesse comparativo com o ano passado, as vendas neste ano devem registrar um crescimento de até 3%. Isso de acordo com uma pesquisa da Fecomércio RS. E diante do bom resultado de 2018, que foi 7,5% a mais que em 2017, a expectativa é positiva para 2019. A data é importante para o comércio, né. Toda data comemorativa é importante para o comércio. O movimento pessoal, tanto do interior quanto da própria cidade, sai para fazer compras, né. E a expectativa para esse ano é que haja um crescimento, né, comparado com o ano passado. A gente viu algumas pesquisas, né, que diz que esse ano tende a ter um crescimento em torno de 5% relacionado ao ano passado em vendas, né, na data do Dia dos Pais. E aí E aí E aí